Os executivos da Associação de Monstros são a principal força que mantém a organização. Eles são monstros calamidade nível dragão, capazes de lutar e vencer os heróis mais fortes da classe S. Nesse vídeo, nós vamos ver o que aconteceu com cada um deles, ou o seu destino final, após suas derrotas frente aos heróis. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltando com mais um vídeo de One Punch Man falando do destino final dos executivos da Associação de Monstros. Só que esse vídeo aqui não é o primeiro falando de One Punch Man, vai estar aparecendo outros aí na tela para vocês, que vocês podem assistir ao final desse vídeo aqui. Por isso é importante você assistir ele até o final, que lá eu vou te relembrar. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Go Kates. Começando pelo Go Kates, nós temos um executivo que foi derrotado antes mesmo do arco da Associação de Monstros. Ele é o antigo vencedor do Torneio da Superluta, que acabou sendo derrotado pelo Orochi. Após isso, sucumbiu ao poder dos monstros e se tornou um executivo da Associação de Monstros. Na segunda temporada, ele foi até o Torneio da Superluta para encontrar pessoas fortes, capazes de comer as células do Orochi, e se transformarem em monstro de nível demônio ou superior. Depois de conseguir que o Bakuzan se transformasse em um demônio com potencial para ser Calamidade e Dragão, ele retorna à Associação dos Monstros. Mas antes que ele pudesse chegar até lá, foi confrontado pelo Saitama, que com um único soco acabou derrotando ele, e consequentemente, matando-o nesse momento. Depois só vemos sua cabeça arrancada no chão e o Saitama entediado por ele ter morrido com um único soco. Centopéia Anciã A Centopéia Anciã volta dois anos depois da sua batalha contra o Blast, muito maior e mais forte. Ela procura por vingança contra o herói depois de quase ser morta por ele, então ela voltou para encontrá-lo. Na sua primeira aparição, ela trabalha ao lado dos monstros para capturar o Agama, filho do Naring, em busca de usá-lo como refém. Depois aparece mais uma vez no momento em que o Garou seria derrotado pelos gênios Bang e Bomb. Aqui um golpe duplo super poderoso dos irmãos Bang e Bomb só é capaz de destruir suas escamas, mas ela troca de pele e não toma dano algum. Depois o Genus vai até o seu limite para tentar contê-la, mas acaba não conseguindo, e ainda seria morto nesse momento. Mas aí o poderosíssimo King aparece para salvar a situação. Ele chama a atenção da Centopéia, gritando que tem informações do paradeiro do Blast. No momento em que ela ataca com tudo, o Saitama aparece atrás do King e explode um monstro de calamidade dragão com um único soco sério. Soco esse que foi tão poderoso que foi explodindo pedaço por pedaço da Centopéia Cian até destruir todo o seu gigantesco corpo. Rover O Rover é outro dos executivos da Associação de Monstros. Mesmo sendo calamidade nível dragão, ele é só um animal irracional que ataca tudo aquilo que pareça ser perigoso em sua frente. Em um primeiro momento ele não ataca o Garou porque ele só fugiu, ele fugiu devagarinho e não representou nenhum perigo. Mas depois foi capaz de lançar sucessivas bolas de energias super poderosas para derrotar o Garou. Nessa batalha ele leva um golpe na cabeça seguido de uma ordem senta, mas ele não sentou. Depois disso ele encontra o Saitama, que lhe oferece um ossinho, mas ele ainda assim ataca, só para levar mais um socão na cabeça com outra ordem para sentar. Um ataque tão poderoso que explodiu diversos andares da Associação de Monstros e fez o Rover ficar desacordado. Depois que ele acordou, acabou fugindo de medo por encontrar um ser mais forte que ele. Mais tarde ele luta contra Bang, Bomb e Fubuki, e até vinceria. Isso se o Bang não tivesse dado uma terceira ordem para ele sentar. Da terceira vez, ele entendeu e acabou realmente sentando. Após o arco da Associação de Monstros, ele ficou enfraquecido. Ele ficou ali do tamanho de um cachorro normal. Por agora ser um bom menino obediente, ele acabou se tornando o pet do Saitama, e foi morar com ele lá na Associação de Heróis. Nian. O Nian é um gato que acabou virando monstro por odiar todo o amor que recebia da sua antiga dona. Na Associação dos Monstros, ele luta contra o Puri Puri Prisoner, e até tem vantagem, mas vê que essa batalha é perca de tempo e acaba fugindo. Após isso, ele presencia o soco absurdo que o Saitama dá no Rover, mas mesmo assim tenta pegar o careca de capa desprevenido. Coisa que acaba não tendo efeito algum, e ele tem que fugir às pressas mais uma vez. Já na superfície, ele encontra inimigos fracos com quem pode brincar. Ainda mais que ele adora torturar seus inimigos. Mas antes que ele pudesse realmente matar alguém, o Drive Knight aparece. Os dois lutam e nós vemos toda a versatilidade do corpo do herói em diversas transformações táticas. Mas é só na sua transformação tática ouro que ele consegue vencer. Primeiro que ele obteve todos os dados de como Nian luta e pode criar métodos pra conter suas habilidades e vencer. Quando o monstro entra na sua armadura, ele aumenta absurdamente a temperatura do seu corpo até torrar o Nian. Quando ele finalmente sai, é empalado pelas costas e acaba sendo derrotado. Como seu destino final, ele é capturado pelo Drive Knight pra ser usado como cobaia em diversos tipos de experimentos. Mendigo Imperador O Mendigo Imperador é um desempregado que acabou virando mendigo e foi morar nas ruas. Após desistir da sua vida, ele foi agraciado pelos poderes de Gotth. E se tornou uma calamidade nível dragão da Associação de Monstros. Seu oponente foi o herói da classe S, Zombie Man. Mas essa não foi nenhuma batalha de verdade. Porque durante toda ela, ele usou seu poder pra testar diversos métodos de como torrar carne de zumbi. Mesmo com seu poder absurdo de criar esferas de poder quase de maneira infinita, ainda assim seu corpo era humano e suscetível a ataques inimigos ou explosões resultantes do seu próprio poder. Intimidado pela presença do King, ele acabou baixando sua guarda e foi capturado pelo Zombie Man. Que a partir daquele ponto queria saber mais sobre Deus e como ele ganhou seus poderes. Frente à ameaça de ter o seu segredo revelado, God confisca o poder e a vida do Mendigo Imperador. E morreu vendo a imagem de Deus na lua e se desesperou enquanto seu corpo era desintegrado. Gams. O Gams é a personificação da fome em um monstro de calamidade nível dragão. Em comparação ao Piggosh, ele se mostrou um poço sem fundo que digere tudo aquilo que come quase que de maneira instantânea. Depois que a base da Associação de Monstros foi retirada do subsolo, os executivos se reuniram na superfície para lutar contra os heróis. Ao lado do Furre Feio, o Gams acaba comendo um Tank Top Master todo amassado ou todo arrebentado pelo Furre Feio. Mas antes que ele pudesse digerir, o Bang acaba atravessando seu corpo com um ataque e salva o herói. Após isso, o Genus explode seu corpo de dentro para fora pelo buraco na sua barriga. Não só isso, mas o Bang ainda desvia um golpe do Furre Feio que atinge em cheio o Gams, que fica pistolaço. Quando ele tem a chance, ele acaba devorando o Furre Feio só de raio, mas isso acaba sendo o seu fim. Dentro da barriga do monstro, o Furre Feio acaba absorvendo o suco gástrico da sua barriga e não morre, ganhando uma nova transformação ácida. Com isso, ele sai do corpo do Gams partindo ele em dois pelo lado de dentro. Isso resultou na sua morte e depois seu corpo acabou sendo comido pelo Piggode. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de One Punch Man aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Furre Feio Antes de ser derrotado, o Furre Feio, em uma forma grotesca, acaba perdendo a cabeça e ataca todo mundo, tanto amigos quanto inimigos. Tudo isso usando sua nova forma de monstro-ás. Ele acaba matando diversos heróis até ser finalmente derrotado pelo Esperma Dourado, um ser que era imune ao seu ácido. Mesmo assim, ele ainda procurava vingança contra o Bang por sua nova aparência grotesca. No momento em que ele encontra um Bang já desacordado e tem a chance de matá-lo, ele se prepara para atacar e derreter todo o seu corpo. Mas antes que seu ataque pudesse atingir o alvo, o Garou desperta do seu sono e acaba atacando contudo em direção aos monstros da Associação de Monstros. Um deles foi o Furre Feio, que acabou tendo seu peito perfurado pelo ataque do Garou e morreu dentro do seu próprio ácido, Orochi. O Orochi era o líder da Associação dos Monstros e o mais forte dentre os monstros. Seu único problema foi encontrar com o homem mais forte do mundo ou o punho que se voltou contra Deus. Depois de encontrar o Saitama, que seria o sacrifício da profecia do seu renascimento, Orochi retira a energia do centro do núcleo da Terra para atacar contudo desde o início. Mas ele acaba sendo derrotado pela série mortalmente séria, Pistola d'Água Série. Após isso, ele começa a consumir diversos monstros fracos da Associação de Monstros em busca de ter sua força de volta. No final, ele se funde com a Psyche em busca de dominar o seu corpo, mas ele é quem acaba sendo dominado. Os dois ganham poder ir de gote e vemos o quão absurda e imponente a Psyche ficou após essa fusão. Mesmo assim, no final os dois foram derrotados e a Psyche se separa do Orochi mais uma vez. Ele então recebe uma grande quantidade de dano dos heróis e é finalizado pelo ataque mais forte da Tatsumaki, morrendo enterrado no seu próprio altar, Água Natural Maligna. A Água Natural Maligna é um amontoado de água que acabou ganhando vida após diversos experimentos do Gyoru Gyoru. Ela se tornou tão estável e perigosa que acabou sendo contida em um aquário. Ela também acabou se juntando aos outros executivos na batalha final contra os heróis. Mas no seu caso, ela foi até além e absorveu a Água do Mar, se tornando a Mãe Mar, uma entidade de calamidade desconhecida que extrapola tudo que a gente conhece, a Água do Oceano Maligna. Segundo a Centopéia Eremita, ela se tornou uma das Guardiãs de Deus com o propósito de destruir o punho que se voltou contra Deus. Mas na verdade, seu único problema foi esse, dar de cara com o punho que se voltou contra Deus, nesse caso, o Saitama. Com um soco sério, o Saitama explodiu a Água do Oceano Maligna e partiu o mar em duas partes. Mas não foi aqui que ela morreu. Após toda a batalha com os heróis, o Pig God encontra uma Água Natural Maligna enfraquecida e acaba a devorando. Ela ainda tenta lutar, mas acaba sendo digerida no final. O Gyoro Gyoro acabou sendo facilmente derrotado e morto pela Tatsumaki, mas só para ela descobrir que ele era só uma marionete de carne controlada pela Psyche. Após isso, ela se funde com o Orochi e ainda recebe os poderes de Gochi. Depois de uma batalha de proporções globais, a Tatsumaki, com a ajuda de outros heróis, acabam conseguindo vencer. E a Psyche foge ao se separar do corpo do Orochi. Após isso, ela foi encontrada pela Fubuki e elas ainda têm uma batalha psíquica. No final, a Psyche acabou sendo considerada um monstro e foi presa na Associação de Heróis. A Tatsumaki até tenta matá-la, mas é impedida pela Fubuki e o Saitama, que resulta na batalha entre os dois. Eu até já resumi aqui no canal, levando em conta só a webcomic. O link da batalha entre Saitama e Tatsumaki vai estar aparecendo no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Esperma Negro Para fechar essa lista, nós temos o Esperma Negro. Ele foi um dos monstros que mais deu trabalho para os heróis da classe S, né Atomic Samurai? Além da sua forma base, ele ainda usa sua forma gold, com um total de 43 trilhões de células, que até solou a nova forma do Furrer Feio, Dark Shine, e só perdeu um braço para o Atomic Samurai com a Espada do Sol. Depois fundiu tudo isso na sua forma platinada, com 53 trilhões de células, capaz de rivalizar contra o Garou Monstrificado e solar o Flash Flash de maneira fácil. No final, por ter condensado quase 100% das suas células em um único corpo, ele acabou sendo morto ao ter o seu peito perfurado pelo ataque do Garou. Mas graças a um composto com 100 células que fugiu por garantia, ele conseguiu fugir e se salvar do Metal Bat. No final, ele se tornou o novo bichinho de estimação do Saitama ao lado do Hove, mas só até recuperar o seu poder. Só que depois de perceber a verdadeira força do Saitama, eu duvido muito que ele vai querer se tornar inimigo dele de novo. Acredito que vai continuar na gag de um vilão, mas que tem medo do mocinho, e eles andam juntos, e ele não vai poder fazer nada que o Saitama está de olho. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui qual foi o pior destino dessa lista. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de One Punch Man aqui no canal, e vão vir muitos mais. Por isso é bom você já deixar aquele like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Como eu falei, os dois vídeos que apareceram na tela aí vão estar aparecendo na tela final do vídeo, e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!